E aí galera, aqui quem tá falando, sou o Nuno Descerola, valeu? Então, como prometido, vim aqui passar pra vocês um pouco do passinho foda, cruzada, entendeu? Vou ensinar pra vocês aqui a cruzada do passinho foda, entendeu? Então, vamos lá. Ó, não tem ação de editar não, aqui é tudo direto mesmo, entendeu? Primeiro, aqui já é a base, isso que você já falou na base. Pé direito, levanta e abaixa, entendeu? Ó, pé direito, levanta e abaixa. Aqui, pra sua cruzada ficar maneiro demais, igual a minha, você tem que entortar um pouco o pé pra cá, entendeu? Pé direito, entendeu? Então, ó, vamos voltar. A base, você já tá parado aqui, isso aqui já é uma base. Então, pé direito, levanta e abaixa, entendeu? Isso que você abaixar, não esqueça que o pé tem que ficar torto, valeu? Então, ó, pé direito, levanta e abaixa, entendeu? Pé direito, levanta e abaixa. A esquerda é a mesma coisa, a esquerda é a mesma coisa. Pé esquerdo, levanta e abaixa. Pé direito, levanta e abaixa. Pé esquerdo, levanta e abaixa, ok? Então, agora é assim, ó, você vai fazer o X. O X com as duas pernas, simples, ó. Ó, 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 só isso. Só isso, então vamos nessa, ó. Levanta e abaixa, levanta e abaixa, levanta e abaixa. Vamos nessa, ó. Agora é só você dar um pulo. Pulo simples. Acabou. Pulo simples, ó. Pulo simples. Isso que você deu o pulo simples, você já vem pelo quê? Perna direita. Pulo simples. Pum. 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 Ok? Então, vamos fazer tudo junto. Vamos nessa, cadê? Vou dar a música aqui rapidinho. Voltar, voltar. Pode ser essa música mesmo. Vou aumentar aqui, vou aumentar um pouco. Vamos esperar para pegar ali, esperar para pegar. Vamos nessa, vamos nessa. Agora é tudo junto, hein? Vamos nessa, ó. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Ok? Então, essa aí, vou fazer de novo porque eu gostei. Ó, de novo, hein? Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Pode deixar de passar. Passa! Isso aí é mais um tutorial de cruzada, valeu? Que même? Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Obrigado.